Quem diria que em algum momento em nossas vidas não poderíamos mais participar das missas nas paróquias? Por conta da pandemia, igrejas aqui da Arquidiocese do Rio de Janeiro, assim como em outras partes do Brasil e até do mundo, precisaram fechar. Foi quando a comunicação ganhou protagonismo por meio da tecnologia, para que a fé continuasse chegando aos fiéis nesse período desafiador. No momento em que nós vivemos o isolamento social, as plataformas digitais, rádio, a comunicação também de modo tradicional, TV, foram muito utilizadas nesse período. E isso trouxe para cada um de nós também um fator positivo no momento em que nós redescobrimos, em que a igreja está inserida também dentro desse contexto onde as pessoas estão. A igreja também se fez presente ali, criou esta aproximação também entre as pessoas, de forma que as pessoas puderam realizar esse encontro. Como o Papa Francisco disse, que as mídias digitais são dons de Deus e possibilitam e ajudam essa dinâmica do encontro. Então isso foi muito positivo. Para o doutor em comunicação social pela Universidade Sapienza de Roma, agora o meio digital abriu novas possibilidades para a igreja ampliar suas atividades como um complemento do que já faz presencialmente. Não substituindo os ritos litúrgicos, os sacramentos que são insubstituíveis, não tem como fazer isso de modo virtual, mas desenvolver cada vez mais a potencialidade das pessoas que têm esse carisma, que têm essa vocação de trabalhar com redes sociais na formação das pessoas. Eu creio que o papel da igreja é aquele papel de sempre, ser a conciliadora e ser aquela luz, aquele farol de luz na sociedade. Isso nos ambientes, nas praças físicas, onde nós passamos, estamos acostumados a ir, mas agora principalmente nos ambientes virtuais. É a nova praça de evangelização, vamos dizer assim. Natália Trotti para a Rede Vida de Televisão.